O Flamengo é a prova viva de que dinheiro não traz felicidade. O elenco mais caro do Brasil não está conseguindo fazer absolutamente nada em campo. Está à deriva. É, depois da derrota de ontem, a torcida do Flamengo chegou no seu limite, que não é muito grande mesmo, de paciência com Rogério Senni. E acredito eu que vocês, nós, estamos com mais raiva da forma como o Flamengo jogou, da forma como o Rogério Senni leu o jogo, do que da derrota em si. Que seria até aceitável, porque o Galo é um time bom, é um adversário direto. Então, eu trouxe aqui nesse vídeo as reações dos torcedores e dos youtubers do Flamengo, que também são torcedores, para a gente ver o que está aí na boca do povo nesse momento de ira do torcedor rubro-negro. Fazer aqui um react meio diferente hoje, né? Vamos reagir a nós mesmos, como que nós estamos com a nossa própria derrota. Se o torcedor está revoltado, uma coisa é certa. O Muro da Gávea, mais famoso que o Muro das Lamentações em Jerusalém, é certo de amanhecer pichado. Olha só, o técnico ou o jogador, que nunca teve seu nome escrito no Muro da Gávea, porque nunca foi bagulho doido no Flamengo. Pode até pedir o Prêmio Nobel da Paz, entre ele e a torcida. E é certo também que a gente está mais curioso para saber quem é esse tal de PL, do que para saber quem mandou matar a Marielle. Se bem que esse segundo a gente já sabe. Provavelmente ele mora aí nas redondezas, porque caraca, ô menino para ser rápido, hein? Juiz apitou, o muro já está pichado. Teve torcedor também no aeroporto, esperando o time chegar para dar aquela bronca, aquele puxão de orelha. Cerca de meia dúzia de torcedores rubro-negros foram ao aeroporto protestar. Garoto, um frio que está fazendo aqui no Rio de Janeiro de noite, cara. Vocês não têm noção. Eu, meu filho, prefiro protestar aqui de casa mesmo, gravando um vídeo aqui, bem quentinha, pegar free para xingar jogador milionário e nada, é ruim, hein? Tá aí o vídeo, ó. Esse aí são os seis torcedores que foram lá. Esse vídeo eu peguei lá no Twitter do Wesley, tá? Ele quem gravou, inclusive. Sigam ele lá no Twitter, que ele faz muita... Traz muita notícia do Flamengo também. Mas parece que o time conseguiu aí sair pelas saídas de carga, né? Que tem lá no aeroporto. E os seis torcedores não tiveram êxito. Notícias que dois pegaram a gripe sinistra. Vou falar uma coisa pra vocês. Tem duas culpas que eu não carrego na vida. A primeira é de nunca ter pedido pra contratar, muito menos pra renovar com Rogério Cerni. A segunda, vocês sabem muito bem. O problema do Flamengo é desfalque. Estamos desfalcados de treinador. Ontem, por exemplo, só faltou o Everton Ribeiro, que nem vem jogando bem. Vocês estão pedindo banco pra ele. E o Gabigol, que sempre foi muito bem substituído pelo Pedro. Não foi o caso ontem. Mas o Flamengo tava realmente meio sem saber o que fazer, né? O que que vamos fazer? Como é que é esse plano de jogo aí? Também, né, eles tinham o Hulk. A gente tinha o Michael dos Sete Anões. Eles tinham o Savarino. A gente tinha o Bruno Henrique, alá Cirino. Os youtubers, logo após o jogo, também deram papo. Tavam revoltados. Vamos ver o que a galera falou. Começar aí pelo meu amigo Guilherme Flazoeiro, que tava extremamente nervoso, rapaz. Na moral, o que aconteceu aqui hoje no Mineirão é mais uma vergonha da era senhor Rogério Sene. O Flamengo, presta atenção, deixa eu falar isso aqui. O Flamengo teve três derrotas em dez dias. Três derrotas em dez dias. E mais uma vergonha da era Rogério Sene. Não é de hoje que a gente tá falando. Flamengo não volta pro segundo tempo. Flamengo não volta pro segundo tempo. Flamengo... Já falou. ...primeiro tempo e não volta do segundo tempo. Não volta, não volta. Não é de hoje que a gente fala. Calma, Guilherme. Faça o adversário mais difícil e ia dar problema. Não é de hoje que a gente fala. Já perguntando em coletiva. Rogério, por que o Flamengo não volta do segundo tempo? Ele fala, ah, não sei. Como é que não sabe? Isso é muito sério. Como é que não sabe e o técnico do time não sabe? Qual é o problema que o time tem? Uma coisa importante que ele disse, que a gente realmente tem falado muito, é que o Flamengo não volta pro segundo tempo. E é verdade. E o Guilherme disse que eles já perguntaram isso pro Rogério em coletiva e o Rogério não sabe responder, cara. Isso é muito sério. Vamos acalmar o nosso coração e ouvir o Felipe Fontoura, que tava mais calmo, né? Com certeza porque tava de ressaca, que aquele ali bebe mais que um Opala velho. O Atlético Mineiro fez o que quis com o Flamengo mais uma vez. A cara da ressaca. O trabalho do CN, na minha opinião, claro, a bancada tem direito de discordar. O trabalho do CN é muito fraco. Já era pra ter mandado embora há muito tempo. Eu quero aqui tirar um momento pra dar parabéns pra galera que é resultadista. Porque o resultadismo é isso, irmão. É analisar apenas a vitória. O Flamengo foi campeão. E o trabalho do CN é bom. A gente vem falando desde lá. No dia seguinte ao título do Campeonato Brasileiro. A gente fez questão de falar que o trabalho do Rogério CN é fraco. O trabalho é ruim. Ah, porque naquela época aqui o dia inteiro. Então, assim, a gente não tá falando hoje que tá com o desfalque do Gabigol e do Abertor Ribeiro. E que, porra, vai. Gabigol e Abertor Ribeiro é um jogador que é o Abertor Ribeiro que a galera dizia pra sair. E o outro que é o cara que tá sendo substituído pelo Pedro. Que, aliás, jogou de ponta hoje. Bruno Viana entrou no jogo. E o Felipe fala aquilo que eu sempre digo aqui. Não era pra ter renovado depois do Campeonato Brasileiro 2020. Gustavo Henrique dando choque também. Tava muito nervoso. Tava dando choque de verdade. Quem estivesse perto dele ia tomar choque, com certeza. Eu vou falar pra vocês. Não tem boa noite. Não tem conversa. Não tem história. Eu estou vivendo mais uma vergonha impagável aqui dentro. Impagável. O Rogério só fez merda no jogo de hoje. Ele só fez merda no jogo de hoje. Gustavo olhando pra ver se tem alguém olhando ali e ele gritar. Tava querendo entregar o carro. Olha lá, ele olhando. O melhor que entregasse. Então era melhor que entregasse e não viesse pro jogo. Botou o Bruno Viana. Eu tenho a convicção de que o Elianão tem que jogar na zaga. Pegou a convicção e viu no bolso. Eu não quero saber o que está acontecendo. Eu não quero saber de gol. Eu não quero saber nem se o jogo vai empatar. O time todo invertido, todo trocado. O Bruno Viana não conseguiu acertar nada. Eu só... O que o Bruno Viana está no Flamengo, gente? Eu tenho a consciência. Bom, o que eu enfatizo da fala do Gustavo é que realmente não foi pelo resultado. Foi pela forma que jogamos. Agora vem aí meu amigo Deco, mais calmo que o próprio Rivotril. Ele disse uma frase que resumiu muito bem o jogo de ontem. O Flamengo fez todos os esforços pra não empatar o jogo. Ele fala do Atlético reativo chamando o Flamengo pra jogar. Chamando o Flamengo pro jogo e o Flamengo não ia. O Flamengo fez todos os esforços pra não conseguir empatar o jogo. Foi nítido. O Flamengo jogou cinco minutos. Conseguiu empatar. O Cuca fez de tudo pro Flamengo entrar na partida. Manteve o time reativo o tempo inteiro. O Flamengo sem vontade de jogar. A partida do Bruno Henrique e do Pedro foram péssilos. E por último, mas não menos importante, Gabriel do canal Paparazzo Rubro Negro. Que quase infartou no pós-jogo, né? Sempre tá nervoso ele quando o Flamengo perde. É isso que o Flamengo faz com as pessoas. Muda o humor da gente. Tem gente que passa mal. Tem gente que não vai trabalhar. Tem gente que fica sem tomar banho. Que briga com a esposa. O nego rasga dinheiro. O bagulho fica doido. É, meu amigo. Ser torcedor do Flamengo não é fácil, não. Só pode estar de sacanagem. Vai no vestiário demitir, pô. Ah, não. Não adianta demitir também, né? Não adianta demitir também. Não adianta demitir também. Cara, eu tava torcendo pra empatar o jogo. Pra virar o jogo. Porque tem que demitir do mesmo jeito. Igual aquele jogo contra o Abel, lá contra o Atlético Paranaense. Você vendo que não tem mais como continuar. Não tem mais como continuar. Vai embora, pô. Vai embora do vestiário. Vai pro São Paulo, pô. Vai pro São Paulo. Obrigado aí pelo que fez. Conseguiu ganhar título. Né? Ganhou os trancos e barrancos, diga-se de passagem. Mas conseguiu ganhar título, né, Júlio? Agora, meu irmão, acabou. Não tem clima. Não tem clima. O cara já começa errando. O cara não tem leitura de jogo. O João Gomes todo errado. O meio todo aberto. Segundo tempo ele falou, Vem, Galo. Mete 3x4. Era pra ter metido 3x4 aquilo ali. Cara, pareceu que o Brasil e a Alemanha logo no começo do segundo tempo. Você também sentiu, né, Júlio? Parecia que ia tomar um barreio. Um barreio. E eu concordo plenamente aí com o que o Papa fala, que nós ganhamos os títulos a trancos e barrancos. Pra mim, tudo que ganhamos, eu coloco aí na conta do nosso elenco fabuloso. Ganhamos apesar do Rogério Senna e essa é a frase que eu tenho dito sempre. E o Papa falou uma coisa que eu também senti. Parecia que a gente ia tomar uma goleada, cara. Essa foi a minha sensação também. É, meus amigos, pedir fora Senna é muito fácil. Eu peço isso desde quando ele chegou. O difícil mesmo é planejar, né? Trazer alguém à altura que coloque esse time pra jogar. Que organize a casa, como fez Jorge Jesus. Lá vem as viúvas, JJ. E que consiga ter autoridade com o elenco que é considerado hoje o segundo melhor time da história do Flamengo. Só perde pro time de 81 da era Zico. Quem vai conseguir comandar um time enjoado desse? Enjoado no bom sentido? Esse é o desafio. Saudações, Dubro Negros.